A gente tá aqui, ó, eu, a minha sogra, todo mundo aqui se preparando pra voltar pro Rio de Janeiro. Tava pesando as malas, né, que é normal, tem que pesar as malas antes de ir pro aeroporto. E aquele nosso amigo que tava aqui, o Beto, que é da Fly USA Orlando, né, tá dando um bonde pra gente. Então a minha participação aqui é rápida. E eu deixo aqui a pergunta pra vocês, rapaz. 30 milhões de euros, 130 milhões de reais, mais ou menos, né? Será que vale vender o Gabigol? E aí, o que vocês acham? O Flamengo já realizaria um lucro, né? O Flamengo realizaria um lucro, né? Um belo lucro, né? Um belo lucro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bruno. Felipe, a galera do chat. É, tem que entender o atual momento, né? E, assim, a representatividade do Gabriel, que não vive lá o seu melhor momento no Flamengo, é verdade. Mas é espetacular, né? Mas tem números espetaculares, né? É, é um cara que... Outro dia tava até vendo lá uma live do professor Pedro Barreto. E a galera não entendeu o contexto do que ele quis dizer. Ele, em momento algum, comparou o Gabigol, o Zico. Mas os números do Gabigol, após a era Zico, principalmente pelo título da Libertadores, lógico, junto com todos os seus companheiros, são números fantásticos, né? É um cara também que a gente realmente merece respeito. Embora o momento dele com a torcida não é... É aquela briga de marido e mulher, né? Toda hora tem sempre um pormenor. E nesse momento... Julião, 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 eu vou ter que ir embora. Cara, eu vim aqui só pra dar um bom dia pra vocês, desejar um bom programa. Perdão, eu queria muito participar com vocês. Não, não, vai lá, pô. Pô, fizemos a live do pós-jogo lá no teu canal também. Sensacional, sensacional, valeu. Graças a Deus, tamo todo mundo junto. Valeu, meu irmão. Vamos lá que eu toco daqui, irmão. Um beijão pra ficar com Deus aí. Boa viagem. Deus abençoe. Então é isso. O Felipe e o Bruno, acho que não é o melhor momento de Gabigol com o Flamengo. 30 milhões de euros foi como o Gabriel falou. Se você for pensar em questões de valores, em questões de negociação, dá lucro. Dá lucro, né? Só que o que acontece é assim, daria mais espaço pro Pedro. Engraçado que o Pedro e o Flamengo falou que só venderia por esse valor, né? Teoricamente, pro Palmeiras. Assim, eu acredito muito, eu acredito muito nessa proposta pra não chegar. A proposta não chegou ainda, parece que segundo o jornal Finchales, se eu não me engano, da Espanha, de que o Flamengo poderia receber essa proposta do Atlético de Madrid e do Simeone. Vamos aguardar, assim, nada oficial ainda. O Flamengo muito forte no mercado da bola e, dessa vez, a força em relação às saídas, né? Muitos comentários, muitas especulações, muitos interesses. Mas o real interesse é que, de fato, o Flamengo se desfez de mais três atletas que estavam no plantel. O Noga, que foi pro próprio atleta de Goianiense, que foi adversário do Flamengo. O Ramon pro Bragantino, RB Bragantino. Vai ter, podemos dizer assim, concorrência à altura, porque o atual titular da posição é o Lucas Cândido, que foi eleito o melhor lateral-spirito da competição. Foi vendido muito cedo pro RB Leipzig, da Alemanha. E voltou ao futebol brasileiro e joga na franquia brasileira, que é o RB Bragantino. O Paulo Tarso, vou reproduzir aqui. Ele fala assim, ó, 30 milhões de euros, não vai ter outra dessa. Queria a opinião do Vila Franca. O Filipe já apontou sobre essa situação do Gabigol. Será que o Paulo Tarso tá certo? 30 milhões de euros, não vai ter outra oportunidade. Agora, será que vai ser 30 milhões? Será que o Atlético de Madrid vai oferecer esse valor? É ano de Copa, será que é interessante? Não tá tendo negociação nem próximo desses valores lá na Europa, assim, sabe? Tá difícil você abrir, ainda mais nesse momento que o euro tá mais desvalorizado, da crise mundial por conta da guerra. Então, não sei se vai ter essa proposta aí, não, cara. Até os 20, eu acho que pode até rolar, mas 30 milhões é muita grana. Mas e aí, Bruno Vila Franca, a tua opinião sobre o superchat do Paulo, essa situação do Gabigol, sai, não sai? Meio do ano vai vir proposta, não vai? Lembrando que o Atlético de Madrid, ele é treinado já há algum tempo pelo Diego Simeone. Pois é, Júlio, Felipe, galera de chat, eu sou bem taxativo em relação a isso. Eu não venderia o Gabriel, tá? Não venderia. Acho que ele não está no seu melhor momento. E acho que, geralmente, quando o técnico ou o jogador está em baixa, a tendência natural é, está em baixa, então não serve, tchau e benção, vai pra outro lugar. Cara, não é assim que funciona. Não é assim. Todos nós temos os nossos momentos de baixa, e a gente não deixa de servir por causa disso. É claro que quando envolve o Paixão, a coisa é mais complicada. Mas eu ainda acho que o Gabriel tem muita identificação com o Flamengo. Ainda vai fazer muito gol, vai recuperar o seu melhor futebol, e é bom que a gente diga. Não é só o Gabriel que está em baixa. Então tem que mandar o time todo embora? O time está em baixa. Automaticamente, o cara que é o fazedor de gols também vai estar em baixa. Mas é o artilheiro do time no ano. Tem feito, né? Se tratando diretamente, ele pode não estar jogando pra caramba, mas tem feito os gols. Exatamente. E tem feito gols, que é o que ele sabe fazer. Em alguns momentos ele está pecando? Tá. Mas ele continua fazendo gols. Eu gosto muito da representatividade do Gabriel. Não o conheço. Não sou amigo dele. Ainda não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Espero que tenha em breve. Portanto, não tenho motivos pra defendê-lo, a não ser o meu próprio motivo, que eu sou torcedor do Flamengo. Agora, não acho que ele tenha que sair. E é bom que se diga o principal. Essa proposta de 30 milhões, ela não existe. A gente está fazendo uma... A gente está conjecturando aqui. Não chegou proposta alguma pro Flamengo em relação ao Gabriel. Então, esse negócio tem que vender? Vende. Ah, não. Vende porque o Pedro vai pedir passagem, cara. E aí a gente fica só com o Pedro. A gente não tem outro atacante pra colocar ali. Tudo bem que eles não têm as mesmas posições exatas. Mas são dois caras que sabem fazer gols. Então, eu acho que pensando em elenco, não se pode vender o Gabriel. Meu posicionamento. Estando em baixa, muito fácil. Ah, não. Encosta ele. Tira ele. Sai. Vai embora. Cara, eu não penso assim. Questão de momento. Quem está em baixa hoje, amanhã está em alta. A tal da roda gigante. Isso serve pra todo mundo. Mas não vou ficar dando lição de moral, porque não é essa a ideia. Mas o Gabriel está em baixa. O time está em baixa. Mesmo assim, ele está fazendo gols. É o artilheiro do time no ano. E eu acredito demais na capacidade do Gabriel. Por mais que o momento dele não seja o ideal. E lá eles têm Griezmann, Luizito. Me ajudem aí. Tem mais gente lá. Eu acho que o Gabriel, com tudo isso que eu disse, ainda não está. O João Félix. O Gabriel não está, pelo menos pra mim. Com todos esses elogios que eu fiz a ele, ele pra mim não está no nível desses caras que estão lá. Então, pagar 30 milhões do Gabriel, isso pra mim é uma utopia. Acho que isso não vai acontecer. O Matheus Cunha está lá, não é isso? O Matheus Cunha. O Matheus Cunha. Que pra mim é muito mais jogador. Porque o Matheus Cunha é muito mais parecido com o Pedro, do que com o Gabriel. Ele não tem as mesmas características do Gabriel. E pra mim, internacionalmente falando, é mais jogador do que o Gabriel. Mas, sinceramente, eu não venderia. Acho que ele vai recuperar. Acredito na evolução do time. Acredito que em algum momento essa má fase vai passar. E se passar pra todo mundo, vai passar pra ele também. A gente ainda tem... Se Deus quiser, e aí é uma torcida que eu faço. Se Deus quiser, a gente ainda vai comemorar muitos gols do Gabriel com a camisa do Flamengo. Show de bola. Maravilha. A Nick colocou aqui. Não tem notícia boa. Que fase tem? O Renê acabou de acertar a sua vida pro Internacional. Isso é uma ótima notícia, Nick. Se você for analisar por esse lado. Sobre o Gabigol, rapidamente. Porque o Felipe já apontou a opinião dele. O Bruno também. Antes disso, eu queria só agradecer a todos que estão aqui no chat. Pedir pra galera subir esse like aí. Estamos simultaneamente hoje, excepcionalmente, em três canais, né? O Paparazzo Rubro Negro 1, Paparazzo Rubro Negro 2 e Rubro News Futebol Clube, que é o meu canal. E de antemão, queria agradecer a todos vocês que no sábado passado ultrapassamos a marca aí de 50 mil inscritos. Estamos com 50 mil e 500. Muito obrigado a todos vocês aí e a todo mundo que tem ajudado, né? Não só aí o Bruno Vila Franca, Felipe Gugieri, Letícia, Marquinhos e todos os outros co-irmãos. E, obviamente, o Gabriel Reis, o Rafa, diretor, e também o Thiago Asmado, qual também colabora no canal Pilhado. Então, muito obrigado pelo carinho. A gente está nesse crescimento aí. Independentemente dos nossos momentos pessoais ou profissionais, a gente tem que estar sempre agradecendo. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. E a gente vai seguir aqui o nosso trabalho. Gratidão sempre e a confiança ao trabalho. Pode falar, Felipe. Não, só pra pontuar aí sobre o Gabigol, tá, galera? Quem deu essa informação foi um site espanhol chamado fichares.net, se eu estiver pronunciando errado. Isso aí, irmão. Fichares. Fichares.net. Fichares, né? Agora, o Gabigol... Olha lá, o Gabigol... Quando eu mando meu espanhol, meu carteliano. Olha lá, carteliano. Ele gosta, ele gosta. E, ó, o contrato do Gabigol, tá, até o final de 2024 e a multa gira em torno de 33 milhões de euros. Então, quem falou isso aí foi um site espanhol. A gente não tá gravando nada. A gente só tá repercutindo o que saiu no site espanhol. Vai lá, Julião. É isso, é isso. Aqui, ó. O Renan tá falando... Defensa e Justiça passou o carro no Tajeres, mas tava com o time reserva, tá? Mas foi 5x1 Defensa e Justiça no Tajeres na última rodada agora do campeonato argentino, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrigam aí. Tá certo, Julião. Tá certo, tá certo. Isso. Então, beleza. Show de bola. Então, é isso, cara. Eu queria agradecer realmente a todos aí pelas inscrições. E peço a todos, subam o like, né? Deixem o like. Você que tá assistindo no canal Paparazzo Rubro Negro 1, Paparazzo Rubro Negro 2 e Rubro News. Deixem o seu like. É muito importante pro nosso crescimento. Se inscrevam em todos os canais. Se inscrevam também depois no canal do Felipe Rudieri. No canal do B2 Podcast, que é o canal do Bruno Vila Franca. E também dos outros corrimãos, né? O canal Visão Rubro Negra da Letícia Kelly. E o canal Tudo Pelo Flamengo. Além, obviamente, como eu falei, dos canais que estão transmitindo aqui a live simultaneamente. Rubro News, Paparazzo Negro 1 e 2. Cada um com a sua meta. Cada um com a sua importância. O importante, de fato, é que todos nós estamos caminhando sempre pra um prol do Flamengo. Pra você, torcedor e seguidor dos canais com os irmãos do Paparazzo Rubro Negro. Tchau, tchau.